Olá, tudo bem? Não esquece aqui já de se inscrever no nosso canal, ok? Deixar seus comentários, tá? Aqui é um equipamento, é nossa solução, né? Para sincronismo de GPS para computadores, para uso em certificadoras digitais e outros equipamentos robustos que precisam do sincronismo atômico, né? Do GPS e pegar coordenada também, as coordenadas geográficas do terreno, tá? O que que seria aqui, ó? É os computadores, né? Aqui são os módulos receptores de GPS, similar a esse daqui, ó, com duas entradas, né? E o nosso sistema que nós bolamos aqui, nossa engenharia aqui, utilizam duas antenas simultaneamente, aí vai dois divisores, né? De um para três, similar a esse daqui, ó, tá? E com isso nós criamos uma solução robusta, funcional, para três equipamentos ou mais, se precisar, né? Simplesmente a gente vai aumentando os divisores aqui. Então seria aqui, ó, um receptor para cada computador, ligado na porta USB diretamente, né? E duas antenas ao mesmo tempo. Então as antenas de 30 dB, né? O cabo que pode ser até 70 metros ou 100 metros, se aumentar muito, tem que aumentar a bitola do cabo. Aqui a gente fez o projeto para RG213C. Aí então os divisores e aqui um cabo RG58C e os receptores. Então o computador energiza o GPS, ele energiza a antena e manda o sinal de RF para cá. E ele manda dados para o computador, tá? Do sincronismo, altitude, todos os dados fornecidos pelo GPS. E com isso, não sei se a gente pode reparar aqui, ó, cada GPS está ligado nas duas antenas ao mesmo tempo, ó, antena 1, antena 2, ó, antena 1, antena 2, antena 1, antena 2. Com isso a gente torna o sistema mais robusto, mais confiável que esses repetidores que nós projetamos também, tá bom? E é isso aí, gente. Muito obrigado por ver nossos vídeos aí, ó. Somos uma empresa de engenharia com mais de 7 anos de mercado, criando soluções aqui. E essa é a nossa solução para certificado digital. Onde vai ser obrigatório, né, pegar as coordenadas aqui da posição de quem está fazendo uma certificação digital. Muito obrigado, um abraço aí, até a próxima, hein? Somos uma empresa com mais de 7 anos de mercado. muito obrigado, até a próxima, hein? Não esquece de se inscrever no nosso canal aqui, deixa seus comentários. Valeu aí, gente. Um abraço aí, boas festas aí. Tchau, tchau.